Música Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim responder uma tag Gente, eu não sei quem criou essa tag, eu sei que é do blog Não Provoque, que é a tag Não Provoque, tá? E são 8 perguntinhas e eu vim responder pra vocês Espero muito que vocês gostem, então se você quer conferir as minhas respostas, é só pra gente assistir o vídeo e vem comigo Bom gente, vamos pra primeira pergunta Primeira pergunta Você é calmo ou estressado? Eu sou um doido, gente Não sei, não sei explicar Tem hora que eu estou bem calma, tem hora que eu estou bem estressada de TPM Então, eu acho que eu sou mais estressada quando eu estou de TPM Mas os outros dias eu sou de boa, sou muito estressada não Dois O que tira você do sério? O que me tira do sério? É mentira Gente, essa pessoa me tira pra mim e eu souber que ela tá mentindo Isso me tira do sério Nossa Mentira, me tira do sério Três O que sua família faz que te deixe irritado? Bagunça Gente, eu fico muito irritada quando tem muita bagunça lá em casa Porque, nossa gente, eu limpo a casa, deixo tudo arrumadinho Aí eles vêm e bagunça Quatro Por qual motivo você e o seu namorado mais brigam? Bom, ele fica comigo porque eu sou meio enrolada Eu atraso e ele quer chegar no horário e eu atraso Então ele fica meio chapado Mas, gente, assim, não tem motivo específico, sabe, de briga Não tem No começo do namoro eu tinha, que era um pouquinho simples Mas hoje em dia não tem mais Cinco Já brilou com seus amigos? Já Já briguei Mas é raro, gente Raro, 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 raro Não gosto de ficar brilhando com as pessoas, não Seis O que mais te incomoda na internet? O que mais me incomoda na internet É abrir o Face e ver vídeos que, sabe Vídeos sem noção, assim, sabe Aqueles que é desnecessário falar Isso me incomoda E eu, claro que eu ou bloqueio a pessoa Ou eu ponho lá, não quero ver isso Eu não gosto Eu acho que o rede social, gente É pra você, assim, interagir com seus amigos Pra você, né Já vai ter uma intimidade dos outros Então eu não gosto disso Isso me incomoda Sete Já brigou ou bateu em alguém? Não, gente Na verdade, sim Na minha irmã Quando eu era pequena A gente brigava de se bater Mas hoje em dia, não E a oitava é Qual foi a última briga, discussão E por qual motivo? Eu sempre tenho discussão com a minha irmã, gente Sempre A gente briga sempre Mas eu não lembro o motivo E não lembro quando foi também Então eu vou ficar devendo essa resposta pra vocês Essa tag É só pra vocês não conhecerem O meu lado mais estressado E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Tá bom? Se você gostou Clique em gostei Escreve aqui no canal Se você tá passando por acaso E me conte aqui nos comentários Se você é estressado Se você é calmo Ou por qual motivo você liga Com quem você mais liga, tá bom? Eu adoro saber que vão, amores Então é isso Se você gostou Não esquece do joinha Clique em joinha, tá bom? Me siga em todas as redes sociais Curta a fanpage, por favor, gente Cara e Cris Interagir por lá E me segue também no Instagram Pra gente interagir por lá E me segue também no Snapchat Pra gente interagir por lá Tá bom? E é isso, amores Fiquem com Deus Deus abençoe E até o próximo vídeo